Está à procura de uma hospedagem de qualidade na Timberhost, meu irmão? Em qualquer compra que você ganha 15% de desconto. Primeiro o link da descrição. Corre lá e fala que veio pelo Anted, fechou? 1, 2, 3, go! E aí, rapaziada, beleza? Antes de aqui iniciando mais um vídeo, então já deixa aquele like, não esqueça de se inscrever no canal e também deixa as notificações para não perder nenhum conteúdo, nenhum vídeo, maluco. Como você pode ver aqui, está no seu poste aqui. Só não sei pronunciar o nome dele, mas eu sei que o meu parceiro, MC Lan, tem um desse, hein? Tipo, a animação aqui, vai ficar que nem como, tipo, patrão, tá ligado? Deixa eu só tirar esse volume aqui, que senão vai ter mais direitos autorais e aí fica aquele complicado. E aí, tá o carro do cara, agarrou aqui. Acho que o nosso carro também. Aqui é dentro de TJ, aí, aqui tá dentro de TJ, aqui ó. Eita. Nós temos esse funkzão aqui, bolado. Aquele jeito. Eita. Esse carro aqui é um carrão, hein? Como você pode ver, nós estamos com... Está milionário. Lá no outro servidor, nós temos um 300C. Estou em busca do Panamira. Aquele pique. Olha o poste aí, ó. Acelerar aqui, maluco. Ah, acelerar, mano. Eita, vou sair batendo em tudo aqui. Deixa eu fazer uma coisa aí aqui, pra não ter que ficar reparando o carro toda hora. Sempre aperto o P aqui, mas é o O. Indestrutível. Dá uma reparadinha aqui, ó. Já amassou. Agora ficou daquele jeito. Quem não sabe, aí, estamos servidores de TJ modificado o Brasil, fechou, mano? Fala aí, fala que veio pelo antes de ir a nós. Até, desculpa, pela travada aí, ó. Porque aqui demora a carregar o remode. Está aqui na lambadia? Ah, daquele jeito, maluco. Fala ali na quebrada ali. Subi aqui, ó. Ó, tiozão do frente do sonoro. Eita. Eita, me buguei aqui. Eita, agarrou. Ó, passou, passou. Uma buzinadinha pra ele aqui. Vou subir agora. Ah. Subi devagarzinho. Eita. Está da frente, doido. Quase, hein. Aqui é o outro posto aqui, em cima da favela. Aí, eu queria deixar um salve pro R7 Deus. Não sei se ele vai assistir o vídeo, mas é nóis. Eita. Acho que vai soltar nóis, hein, mas, na verdade. Zou. Ó, aqui é bem top, hein. Ó, abriu a frente pra caralho com essa favela aqui, hein. Porra, chão. Eita, tem cara aqui, ó. O PCC. Olha que ele limbaça com nós, ó. Os caras tudo montado na grana. É Sonata. É BMW. É silicone. E aí, o cara é polícia, hein. Deixa eu planejar aqui um jeito aqui, ó. Qualquer coisa, eu já desço aqui voado. Deixa eu ver aqui. E aí, ó. O que vocês querem? Droga, senão rala peito. Vou botar aqui não. O que, vai matar? Rapaziada, acho que vai matar nóis, hein. Não pode ficar aqui, já dá pra eu falar. Eu fico mesmo. Meu amor, e aí? Vai fazer o quê? O que? Sem meter bala, não é meti o pé. Vou parar aqui, ó. Mano atua aí, rapaz. Não mande nada aqui, não. O que que manda é nóis? Que é o bondido antes. O que? Vai meter bala? É, peraí, então. Vai, sai daí, mano. Vai, 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 vai. Não repita esse caso, hein. Rapaz, ele tá segurando os caras aqui, ó. Eu não vou morrer não, mãe. Sai, 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 misera. Vai da frente, pai. Pô, meu amor. Não, não vou não. Vou pegar uma arma aqui e eu vou lutar com ele. Tá, vou dar tiro em cima dele. Isso aqui, ó. É que eu jogo no controle aqui e não tá tudo certo ainda. Ih, rapaz. Deu ruim, deu ruim. Corre, 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 mano. Morremos, morremos, morremos. Morri, morri, morri. Não, morri, morri. Ih, morri. Agora eu morri. Perdi, perdi na moral. Até que perdi. Morri, faleci. Morri, morri. Rapaz, morri. É, rapaziada, a vida tá complicada, hein. Vamos lá na praia? Vamos botar aqui. Até vou ter errado aqui, mano. Putz, morremos, morremos. Mas só mais uma deciguinha ali. Mas encerra esse vídeo, maluco. Aquele pique. Como você pode ver, nós já morreu na favela. Tá fofo. Vou subir aqui. Rapaz, é aqui o quê? A favela também? Vou subir aqui. Vamos morrer, mano. É, eu vou encostar aqui, então Vou encostar aqui, dar uma reparada aqui E pá Então é isso aí, rapaziada O vídeo de hoje vai ficando por aqui, caso tenha gostado Não esqueça de deixar aquele like E se inscrever no canal e passar em todos os canais E se inscrever no nosso canal, certo? Então é isso aí Fui!